Alô, Robson, faz aquela viola que a gente gosta aí. Ih! Alô, rapaziada! Que swing é esse do dia? Lá vem a porra, hein? Leo Creti! Eu não sambo sem minha Viola Eu não sambo sem minha Viola Ou sem minha Viola Eu não sambo Leo Creti no Brasil! Eu não sambo sem minha Viola Ô, oh! Que Viola boa! Oh, oh, que viola boa Oh, oh, que viola boa Oh, oh, que viola boa Bate o cabelo Oh, oh, que viola boa Oh, oh, que viola boa Oh, oh, que viola boa Quebra tudo fora da vida Sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia Oh, marinheiro, marinheiro Sou, sou, sou Foi o tom do navio, ou o paloço do mar Lá vem, lá vem, como ele vem parceiro Vem todo de branco, com seu bonezinho Lá vem, lá vem, alô Elisânia, alô Loto do Cruzeiro Lá vem, lá vem, todo de branco, com seu bonezinho Ô marieiro, ô marieiro, seu marieiro Ô marieiro, ô marieiro, seu marieiro Ô marieiro, ô marieiro, seu marieiro O samba é de respeito, não tem hora Quem samba com a gente não se cruza o samba O samba é de grecer, alô Elisânia, alô Loto do Cruzeiro Quem samba com a gente não se cruza o samba Elisânia, Elisânia, alô Elisânia e Denise Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha sambando Venha, venha Que eu te venha, venha Menina, venha Que eu te venha, venha Agora venha, venha, que eu disse venha, venha O samba é de respeito, oi, som Que samba com a gente não se consegue samba Alô, Néxio Simões Que samba com a gente não se consegue samba Agora venha, venha, que eu disse venha, venha Venha, venha, venha E eu disse venha, venha E venha, venha E eu disse venha, venha Venha, venha A galera que gosta cantar assim, ó Mataram Rita Rita morreu, foi na pica Mataram Rita Rita morreu, foi na pica Foi que Rita morreu Rita morreu, foi na pica Rita morreu, foi na pica Então não paga mais Alô, Ieri Alô, Ieri Alô, Ieri Eu quero ouvir, pra mãe de Léo Mataram Rita Rita morreu, foi na pica Mataram Rita Antes deva pra abrir O que Rita morreu, sai Rita morreu, põe na mim, sai O que que é isso? O 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 que é isso? Os agravos anewocinos são sabentes. Olha o palaio, é do palaio grande É do palaio, é do palaio É do palaio, é do Adil falou Olha o palaio, devagar minha filha Olha o palaio, eu vou dizer de novo Olha o palaio, é devagar minha filha Olha o palaio, é do palaio grande Olha o palaio, é do palaio grande Olha o palaio, é do palaio grande Olha o palaio, eu vou dizer de novo Devagarinho na frente Joga pra cima A joia negra do balaio grande É do balaio, do balaio Rolou balaio Rolou balaio Rolou balaio Rolou balaio Negra do balaio grande Vem somar no miúdinho Negra do balaio grande Vem somar no miúdinho Mas eu pergunto como tá você bala Pra dois torcinhos Galera do alcinho Galera da sede geral Como é que tá A negra do balaio grande Vem somar no miúdinho Negra do balaio grande Vem somar no miúdinho Mas eu pergunto como tá você bala Pra dois torcinhos Como é que guarde seu meu povo Eduardinho Como é que tá Eduardinho Como é que tá Eduardinho Como é que tá Eduardinho Você nunca teriam É quando eu nunca bater Mê-lê-lê-lê-lê-lê Vem somar no miúdinho Sai, ja, ja, ja Esse é o Sama de Bonaré, Bahia Soralê, É o Soralê Uma bunda de medo Salve, tocha e gira É na pisada do negro A senzala do amor É na pisada do negro A senzala do amor O samba no barro preto eu vou O samba no barro preto, amor O samba no barro preto eu vou O samba no barro preto, amor Olha bem bem Eu e você do ilê Do samba de ron, Lulu Vem ver Alô, Lulu Eu e você do ilê Do samba de ron, vem ver Vem ver Vem ver Eu e você do ilê Eu e você do ilê Do samba de ron, vem ver É madeira de dar em doido Chucalho pra não dormir Os olhos à luz do dia Se meu groove eu não fico aqui É madeira de dar em doido Chucalho pra não dormir Seu olhador do dia Vou cantar pra suculhar Olha que é madeira 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 A menina quebrando É madeira Vai miserável É madeira É madeira Olha o zú É madeira É na pisada no negro Na cenzala do amor É na pisada do negro Na cenzala do amor O samba no barro preto Eu vou A pisada É na massa da mandiola Alô, porquinha Leoclete, manda um beijo pra porquinha aí Um beijo pra quem Vem ver Eu e você do ilê Do samba de ron, vem ver Eu e você do ilê Do samba de ron Vem ver Vem ver Olha, bebê Eu e você Vem ver Eu e você, bebê Do samba de ron É madeira É madeira É madeira É madeira É madeira É madeira Pois olha a luz Do dia Sem o clube Eu não fico aqui É madeira É madeira Chupa no véu O sol é muito Joga pra cima Joga pra cima Olha que é madeira É madeira Olha a madeira É madeira É magalícia É madeira Olha que é madeira É madeira A menina que é branco É madeira Vai, miséria É madeira É madeira É madeira São Paulo da Vida! Oh, oh! Ai! Simão! 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 Na Bahia agora é lei Não tem discriminação Na Bahia agora é lei Não tem discriminação Quem discrimina viado Vai direto pra prisão Pode até ser processado Por direito cidadão Quebra viado Cidadão Cidadão Quebra viado Cidadão Quebra viado Quebra viado Quebra viado Oh que sou uma viado E quem diz que viado Só tem viado, macho barbeiro Oh que sei que viado Só tem viado, oh Tem um monte de mulher viado E quebra tudo agora Oh que quebra viado Cidadão, quebra sul Oh que sou uma viado Iligiligiligiligiligiligiligiligiligilí É louco, é louco Na Bahia agora é lei, não tem discriminação Na Bahia agora é lei, não tem discriminação Quem discrimina a viagem vai direto pra prisão Pode até... Alô, porquinha! Quebra... Quebra viado Samba viado Quebra viado Vitão para a parede